A importância da arquitetura na sala de aula A forma como as salas de aula são projetadas tem um grande impacto na forma como aprendemos e nos relacionamos com o conhecimento. Muitas salas de aula ainda seguem um modelo antiquado, com cadeiras alinhadas voltadas para um professor que fica no palco, criando uma distância entre o educador e os alunos. Isso reflete uma hierarquia na qual o professor é o único detentor do conhecimento, enquanto os alunos são simples espectadores. Essa abordagem tradicional nem sempre incentiva os alunos a pensar por si mesmos ou a participar ativamente no processo de aprendizado. No entanto, estamos em um momento de mudança e a arquitetura das salas de aula pode desempenhar um papel importante nessa transformação. É hora de repensar o design das salas de aula para criar ambientes que promovam a colaboração, a criatividade e a participação ativa dos alunos. Em vez de salas de aula estáticas e retangulares, podemos criar espaços flexíveis que se adaptem a diferentes tipos de atividades de aprendizado. Os alunos podem se sentar em círculos ou em grupos, o que facilita a interação e a troca de ideias. O professor não precisa ser visto como a única fonte de conhecimento, mas sim como um guia que auxilia os alunos em sua jornada de aprendizado. Além disso, devemos considerar o uso da tecnologia e a sustentabilidade na concepção das salas de aula. Integrar a tecnologia de forma eficaz pode enriquecer o aprendizado, enquanto práticas sustentáveis ajudam a criar ambientes mais saudáveis e responsáveis. Em última análise, a arquitetura das salas de aula deve acompanhar as mudanças na educação e na sociedade. Devemos criar espaços que incentivem os alunos a serem mais ativos em sua aprendizagem, a pensarem criticamente e a trabalharem juntos para resolver problemas. O futuro da educação está em salas de aula que promovem a participação e a colaboração, preparando os alunos para os desafios do mundo moderno. Legenda Adriana Zanotto